Um elogio. É, um elogio. As grandes personagens da literatura brasileira, as que marcam a literatura brasileira, resumindo o mais possível, mas quando a gente pensa, Gabriela e Cravo Canela não gerou prole, Rita Baiana não gerou prole, Bertoneza não gerou prole. Então eu fico perguntando, quando a literatura brasileira é incapaz de nos ficcionalizar como corpos fecundantes e não somente como corpos assexuados, e quando eu falo de fecundação eu não estou falando só de uma fecundação física, eu estou pensando das mães de candomblé, eu estou pensando das rainhas de congada, eu estou pensando nas tias da comunidade, que essas tias são tias de todo mundo sanguíno ou não. Então essa literatura que esteriliza essa personagem negra não é essa literatura que a gente compõe. A gente compõe um outro texto literário, um outro discurso literário que é muito também fundamentado na memória. Porque na verdade, nós não temos nem essa memória. Você não sabe exatamente de que região, continente africano, sua família poderia ter nido. Então o lugar da gente, de criação desses antepassados, é fixionalizado a literatura.